a Tainá falando que queria me ver de mastermind eu tenho um bom motivo pra isso como eu to longe do meu modem se eu hostear também pode cair ai eu não quero estragar a live ela não quer arriscar a gente é tudo pelo bem da live mas um dia quando ela chamar a gente lá ela vai roxear ela vai fazer a gente pagar tudo que a gente ta fazendo com ela sim eu que lute eu to guardando tudo viu não guardo rancor eu guardo nomes anote os nomes to só anotando ali ó Nicolai pronto bora deixar tudo escurinho que ótimo a Valeu ia usar óculos menino a Speed Runner já o que me respeita palhaça opa se tem aqui dentro não tem lá fora o que eu chato Nicolai em Resistance achei roubadíssimo o Mr.X pra mim já era o meu inferno agora pega o Mr.X que corre e usa tentáculo e nossa não quero ainda bem que eles deram 20 pontos pra todo mundo né pra usar nos sobreviventes também porque eu não ia conseguir não quero eu tenho até o pavor é assim o Nemesis basicamente ele não foi feito pra gente jogar com ele pra gente ver ele no 3 com todo seu poder mas sim no Resistance né o que querida tu me respeita o que querida tu me respeita olha só ridico que é porque quer me derrotar ai não quero não quero não toque a porta não toque a porta não toque a porta brincadeira ah não quero ai alguém me irritar pronto já fez tudo só no controle vai embora partiu gente partiu vamos ali estou no controle estou no controle gente estou no controle vamos 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 se ele pegar ele me mata dessa vez ai não um bico a cabeça roupa de de ah mas eu achei que você era um amigo eu vi você aqui bonitinho pensei que você ia me dar um pirulito a Valor com essa carinha de criança e tal gente eu to focando mais no Dark porque é ele que ta hosteando então as pessoas só vão enxergar ele levando os tiros ai gente to chegando porra aqui porra aqui porra aqui porra aqui é a paloma dançando i'm so excited isso vai dança pra ele dança dança vai dança pra ele dança na dança do pipoco que pena né que a gente não consegue ver o as expressões dele né do Nicolai porra aqui tem que ter algo de útil aqui tem que ter um spray peça perto de mim e eu te heal porque não é family friendly ai jesus que delícia quero tudo pra mim viu o barulho arrasou tava precisando aproveitando né que tava todo mundo juntinho isso querido me da aqui mesmo meu deus ele quer dançar vamos marcar as coisas ele quer dançar que lindo uhuuu ai não quero não quero sai não quero sai fora não quero que gracinha não quero tem um medo desgracinha isso sim parece que eu quero saber se vocês não querem vocês acham que vai ter link vai ter resistance sai tem que ter vai demorar um pouco talvez demore né mas tem que ter quiser pra botar a sherry também em resistance também quero tá mentira volta a dançar tava mais bonito dançando tudo torto assim amigo você não tá bem assim não amigo cadê o povo gente só tá a monique aqui tentando matar o zumbi e cês tão tudo aí fugindo eu também nem percebi isso né simbora ai ninguém deixa eu fazer minha dancinha vou fugir ah pois vem vem aca vem aca aeee muito bem alguém quer fazer quer 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 fazer esse esses cartões eu não gosto tá aqui joguei no chão o ricardo tudo bom ai eu tenho medo não quero eu não tenho medo de zumbi não tenho medo de monte debaixo da cama monte em cima da cama monte do lado da cama me deu uma assombração ai também não quero não ai meneses ai gente eu tentando esquivar com a jill socorro eu tava jogando dois e falta eu tentando esquivar uai já que isso jill com essa rocket maravilhosa uau adorei que diva gente Gente, é porque vocês não chegaram a ver vocês no chat, mas meu Tyrone tá só o suporte, tá uma delícia. Ele dá um tapinha na costa da outra, levanta, agora levanta, tá na hora. Na hora que a gente passar, eu uso a cura pra todo mundo aqui de novo. Eu vou defender a minha amiga, vai, vai, vai mulher, vai, vai mulher, cação, cação, Vai, porra, vai, conta, vai, 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 ele já vai voltar, já colocou Baidu ali, gente, Bora, eu bloquei ela, o que era pra fazer o Retraiser, a venezinha de final resistance. Não é, imagina se eu me assurso, nem esse cachorro pra cá, eu não quero tentar com todo mundo, eu sofrimento. Nicolai, quase não fala, gente. É impressão minha. É que eu deixei para transmitir a minha voz e não a dele. Ah, tá. Poxa, eu queria ouvir tanto aquele sotaque delicioso. Mas aí que tá... Ai meu Deus, começou a palhaçada. Não quero. Tem última hora. Pronto. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Só que eu que estou morrendo agora, Brasil. Levantou, levantou. Bora. Para de preguiças. Ai 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 ai. Para de preguiças. Ficando casar a Sara, vamos embora. Para de demenizar a Names de cachorro. É eu não. Não quero. Pronto. Eu me curei aqui também. Tudo bem agora. Sabe que ela pode ouvir? Peraí que eu tenho um spray aqui também Ih, perdi, desculpa Guarda! Não, não, guarda! Eu acabei de usar uma vez aqui, tá tranquilo Vamos ver se tem um soft Ué, cadê, gente? Ah, tá ali Eu falei que o Ricardo veio o Dark Morrer Cumpra com a sua promessa o Judge Quelo ver me matar Eu depois não quero Ah, começou a palhaçada Não quero, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira Tá automático essa mira Que delicinha Por isso que tá acertando tudo Não quero Essa é É, tô fuzil Acho que todo mundo tem fuzil, né? Ah, cadê o Menezes? Gente, eu tô perdida, tá? Já tô tentando achar vocês, calma Chego aí ou não Amor, não vai, pois não vai Toma, desgraçada! Ai meu Deus, é brincadeira, é brincadeira Ah, é brincadeira Vai, gente, vai, faz as coisas Ele tá querendo focar em mim Pois vem, pois vem Ah, é brincadeira, não me faz, não quero Errou, mentira, acertou Porça Valerie Chute Ah, errei o chute, não quero É brincadeira, é brincadeira Boy, vem pra cima Vem pra cima Ah, não quer, né? Acabou o record launch, ele vai embora, né? Covarde Ah, é brincadeira É brincadeira Gente, parece que vocês estão tão perto Ah, acho que eu achei vocês Não Moni, a dica nessa fase É tu ver só onde é que tá aceso O... 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 Ai! Meu Deus, a outra ali Tudo bem? Ainda bem que você via... Eu te achei, na verdade Peraí, peraí Ai, meu Deus, eu quero Pronto Ai, mas que inferno Ai, 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 ai Deixa ela morder, deixa ela morder, né? Ah, queria morder, deixa ela morder Mas olha, a Valerie hoje tá uma beleza Valerie está maravilhosa Tipo, peso morto assim, peso de papel Nem peso de papel que ela é levinha Tudo teu Ah, muito obrigada Acho que nem cabe tudo Não, eu quero usar, não Nem cabe tudo, adoro Ai, eu vou estar jogando a pistola do céu Não quero, também não quero mais pistola Caraca Não, amiga, isso não tem bebida, bora pra cá, vamo Eu tô maliaco, hein Gente, digo mesmo, a Monique parou ali no bar pra beber, viu? Monique, para com isso, larga essa vida Cadê vocês, gente? Tô perdido Ah, tá, já tô vendo Que bom, eu servi pra cá Tu conseguiu, Travian, acompanhar duas lives Poderuns, bora gente, bora Eu, 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 eu e nada foi a mesma coisa agora nessa última fase Maravilhoso Começou a palhaçada, ah lá, ah lá, ah lá Tudo eu, tudo eu Ai, caraca Ai, caraca Paloma Tudo pra mim Ai, não consigo usar minha habilidade, que bosta Só consegui me curar Ai, não quero, não quero, brincadeira Começou a palhaçada Parado Ai, ele não conseguiu deixar, ele não deixou chutar Parado Vem pra porta, vem pra porta, gente, vem pra porta, vem pra porta Ah, não quero Vamos, vamos pra porta, né, menino Não, pera Caraca Eu ia falar um palavrão, mas não vou Vamos, vamos, levantou, levantou Partiu, partiu, vai, vamos lá Aê, boa time Caraca 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 Um pouquinho de Nemesis pra vocês Caraca 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 Caraca